Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos fazer esse ovo recheado e empanado que fica muito gostoso. É uma ótima opção de aperitivo ou de lanche da tarde, enfim. Vamos aprender a fazer? Então bora lá! Vamos começar quebrando três ovos em uma vasilha. Vamos temperar com sal, pimento, tempero que você preferir. E vamos mexer bem até ficar bem líquido, assim, como se a gente fosse fazer um omelete. Bem líquido não, eu quero dizer bem homogêneo. Vamos então aquecer uma frigideira e colocar um pouquinho de manteiga ali pra untar, pra gente fritar o nosso ovo. Nós vamos fazer esse primeiro processo aqui tudo em fogo médio, tá? Então nós vamos colocar metade do nosso ovo batido ali dentro. Vamos colocar o recheio da nossa preferência. Eu vou usar aqui queijo e presunto, mas se você não quiser, você não precisa colocar recheio. E pode fazer só com o ovo que vai ficar muito bom também. E aí colocado o recheio ali em cima, vamos colocar o restante do ovo por cima. Vamos tampar e deixar cozinhar por alguns minutos. E pra você que tá gostando dessa receita e ainda não é um inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e pra ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Vamos então virar o nosso ovo e deixar cozinhar do outro lado. Agora se você quiser, você pode aumentar o fogo, tá? Pra fogo médio a alto. Dá uma ajeitadinha ali pra parte crua aí pro fundo da frigideira pra fritar bem. E assim que estiver pronto, já podemos retirar e colocar em cima de um prato ou de uma tábua. Aí nós vamos cortar em oito pedacinhos, tá? Ela sempre vai fazendo um formato de cruz, assim. Corta no meio, vira, vai cortando no meio até ter oito pedacinhos como se fosse uma pizza. Para empanar, vamos colocar farinha. E ali a gente vai temperar, tá? Vamos colocar sal. Eu vou colocar páprica porque eu acho bem gostoso. E nós precisamos pôr também um pouquinho de fermento em pó pra bolo, tá? Eu vou deixar todos os ingredientes que eu usei aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo. E também com as quantidades que eu usei. Aí vamos pegar umas duas colheres de sopa dessa mistura de farinha. Colocar em uma outra vasilha. E vamos colocar um pouco de água até ficar, assim, uma mistura bem espessa, tá? Tem que ficar líquido, mas um pouco mais espesso. E agora nós podemos começar a empanar. Vamos passar primeiramente um pedaço nessa parte líquida de farinha com água e depois na farinha. Se você quiser, você pode repetir esse processo duas ou três vezes, tá? Pra ficar bem cascudinho. Eu usei aqui só uma vez, tá? Com essa parte empanada, já podemos fritar em óleo bem quente. Como vocês já sabem, eu utilizo sempre a banha de porco pra fritar, porque eu gosto do gosto, tá? Mas você pode usar óleo de girassol, enfim, a gordura da sua preferência. Aí é só fritar de um lado, virar, deixar dourar do outro lado e aí tá pronto. Olha só que lindo que ele fica bem crocante, bem gostosinho. E é uma ótima opção de lanche, de aperitivo. Enfim, fica muito gostoso mesmo. Você também pode fazer sem recheio ou utilizar outros recheios, como espinafre, cogumelo, enfim. Como você preferir. Olha só que delícia! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, lembra de deixar um like pra ajudar o nosso canal, de se inscrever também e de compartilhar com um ou dois amigos. Beijos, eu te vejo nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau, tchau!